Fala, galera! Bem-vindos a mais um Game Day aqui em Itaia, hein? Estamos começando o primeiro dia de competição. Como vocês podem ver, o formato da competição está aqui ao lado, e está dividido em seis jogos. Em cada jogo, os participantes vão batalhar por posições de primeiro ou oitavo, acumulando pontos. Quem no final tiver mais pontos será o vencedor. É, a seleção de pokémons foi um pouco complicada, né? Muitas pessoas questionando a qualidade dos seus times. Mas eu acho que no final está bem páreo entre todos. Eu acredito que vai dar um bom jogo. Muito bem, na tela agora você confere aí o nome dos competidores que nós temos hoje. E a primeira batalha, os competidores já estão prontos, já estão na arena, já estão montando seus times. Começa aqui mais uma partida no Game Day. Agora, primeira partida do dia. Primeiro embate do dia. Pokémon Stadium 2. Lucas e Nayara escolhendo seus pokémons. O time está na tela para vocês aí. As apostas foram feitas. Está dividindo o prêmio entre o William e o Felipe. Nenhum dos dois está competindo agora. Mas fica de olho na telinha que logo mais tem mais jogo aí. Renata, o que você acha que vai ser essa partida aqui? Para que lado você acha que está indo? Olhando nos times aí. Então, eu acho que em questão do time está bem equilibrado. Mas uma coisa me preocupa. Enquanto eu estava nos bastidores, eu vi que o Lucas está um pouco doente, um pouco desanimado, a Nayara está muito insegura. Então, eu acho que no final do jogo, em questão psicológica, os dois são a mesma. O que vai definir mesmo é a qualidade dos times e estratégia de jogo. Que é o que sempre define o jogo, eu diria, né? Então, está feito aí o comentário da Renata. Primeira batalha, Primeape versus Kangaskhan. Então, a gente está falando aí de dois pokémons tipo normal lutador, né? Os golpes são bem fortes. Lembrando que no Pokémon Stadium 2, não necessariamente o pokémon tem bons stats, mas ele é compensado em bons moves. E se ele tem bons moves, ele não tem bons stats, né? Então, o jogo bem equilibrado está aí, por isso a escolha do Game Day. E agora, eles fazendo o teste do controle ali, como vocês podem ver na telinha no canto aí para vocês. O que está acontecendo, treinador? Ainda estão na dúvida aí de como escolher os golpes. É feito a escolha. Um golpe super efetivo no Game Day com 70 de vida, mas veio aí um dizzy punch na cara do Primeape. Será que vai pegar uma confusão? Não foi dessa vez que a Renata conseguiu uma confusão do Primeape. Primeiro embate aí. Primeape do Lucas levando a vantagem. Mas ainda tem muita batalha, ainda tem muito jogo. Muita coisa pela frente. Dogão Lanches, a sua melhor opção em lanches, hein, Itanhaém? Lembrando a todos os competidores que é permitido uma troca de pokémon durante a batalha. E aí a Nayara escolhe fazer a troca agora. Vamos ver quem que ela vai trazer. E é um slow, porque aí uma escolha é a ser provada, né? A ser provada. Excelente escolha, como pode ver. Pokémon com 361 de HP dado que tá na tela aí pra vocês. Vocês conferem aí na tela todos os stats dos pokémons e os golpes dele em tempo real pra vocês aí. Nayara tá fazendo bastante pesquisa, pensando bem antes de tomar qualquer atitude. Creio que isso tá dando um pouco mais de confiança pra ela fazer as escolhas dos ataques. É, conforme a partida vai passando, os jogadores vão ganhando confiança, né, ou perdendo. A gente já vê ali o Lucas, né, mordendo o próprio lábio. É, ato, uma atitude que ele tem quando ele está nervoso em diversas situações, né? Mais uma troca é feita, entra com a Exile. Um embate de tanque. Se você olhar ali no HP, a gente tá falando 361 contra 357. É realmente uma quantidade muito larga de pontos de vida. Eu creio que isso explica bastante o nervosismo dele antes de fazer essa troca, hein? Segunda escolha de ataques é feita pelo Lucas. Aparentemente arrependido. Mas se ele for desarrepender de toda a escolha errada que ele fez na vida dele, a vida dele vai ser um grande arrependimento, né? Então... Já dizia Chaves, volta o cão arrependido. E vem um surf aí. O que foi? Golpe forte. Golpe stab. Mas, né? Não, não. Muito efetivo. E a escolha é você ver aqui que tá rolando uma sincronia, né? Entre os dois. Muito bom. Golpe stab também no caso do slow, porque a única diferença aqui que vocês viram é que o Quagsire tem um segundo tipo terra e por isso ele não é não muito efetivo com água. Ele simplesmente é neutro. Nesse caso, tomando um X de dano, né? Ou dano total, como a gente costuma dizer aí nos bares, né? Essa batalha acontece aí no... no parque ali de Gondelrood, onde acontece a feira, o campeonato de captura de pokémons e insetos. Passei muitas horas da minha infância capturando pokémons e insetos nesse parque. virtualmente, claro. Olha, eu diria que se tudo se manter assim, esse embate aí entre o Slowpoke e o Quagsire está definido. O que você acha? Eu acho que sim, a Nayara, por outro lado, está um pouco impaciente, né? Creio que ela está começando a sentir o peso das estratégias, mas eu acho que ainda assim está um pouco equilibrado. O que você acha? Bem equilibrado, bem equilibrado. A partida é extremamente equilibrada. E agora a gente vê aí na tela pra vocês que o Quagsire do Lucas foi derrotado, trazendo a batalha pra um empate em termos de números de pokémons, né? Qual será a próxima... Se a gente for considerar, né, que tem dois pokémons na Nayara com vida baixa, né? Poderíamos dizer que são praticamente dois contra dois aqui. Vamos ver, eu acho que o principal agora, um ponto importante da batalha vai vir agora, vai vir na velocidade desse pokémon do Lucas, né? Se ele ataca primeiro e acaba levando o Slowpoke, diminuindo a vida, vai ajudar. Agora, se ele tomar dois golpes, pode se complicar porque ele já está na meia-vida ali, né? Por outro lado, o Prime, ele é um pokémon bem forte, né? Ele tem um bom desempenho quando ele entra no jogo, mas eu não sei. Eu acho que o Lucas está começando a perder o controle do próprio jogo. E vem o Cross Chop aí. Mesmo golpe, a gente vê aqui o pessoal sem muita criatividade nos golpes, mas pegou um crítico. Pegou um crítico, levou o Slowpoke, tá valendo. Lembrando que o Prime, a última vez que o Prime deu um golpe crítico em campeonatos de Game Day, essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Em Game Day, essa é a primeira vez. É a primeira vez que a gente vê um Prime Day em Game Day, na verdade. Já o Slowpoke é um velho, o velho amigo nosso aqui. Agora a Nayara aí tomando o seu tempo para fazer a escolha do seu pokémon. Burguesa, a cerveja da burguesia brasileira. Enquanto isso, a gente recebe informes aqui do nosso pessoal dos bastidores. A Amanda está fazendo uma pesquisa muito detalhada no seu time. Parece... Foram vistos, inclusive, membros da Provokers aqui no prédio. Talvez ela esteja usando uma consultoria aí, uma ajuda de uma pesquisa de mercado. Vamos ver, né? É uma pessoa diferenciada, né? A gente sabe disso. E está feita a escolha da Nayara. Vem um Electrode Pokémon mais rápido que existe, tá, gente? Lembrando que muito dificilmente você vai atacar mais rápido que um Electrode. E vem o Thunder aí, né? Um ataque, a gente sabe que não tem uma accuracy muito alta, mas ela acerta e quase leva o Prime-Mate. Prime-Mate tá no chão ali, tá, ficou eletrocutado. Tá possuído pelo ritmo da ragatanga agora. E um belo golpe, um belo golpe. Muito dano, muito dano. Esse Prime-Mate tá batendo muito forte. Fazendo a dancinha aí, dá pra ver que o Prime-Mate tá bem animado fazendo a dancinha dele aí. Aqui ele vem, Thunder! Arriscado, uma escolha arriscada. Uma escolha muito arriscada, mas deu certo. Muito boa, muito boa. E agora sim, tudo igual na batalha. E vem aí o terceiro Pokémon do Mármol, Piloswine. O Pokémon aí que ele espera ganhar uma vantagem com esse Pokémon, claramente, se ele não teria colocado. É, ele tá em vantagem, né? Então, creio que a hora que ele pode errar é agora, senão, mais pra frente, pode custar o jogo dele. É, ele tá na vantagem naquelas, né? Esse é o último Pokémon dele, né? Ele não tem... Ele tem que conseguir derrotar esse Electrolde agora. E a última vez que eu vi um Electrolde lutando, eu lembro muito bem o que meu tio Mundo me disse. Sabe as palavras do seu tio. Também acho. Na área aí, tomando... Ela sabe que esse momento é crítico. Ela sabe que esse momento pode definir a batalha. Todo o treinamento dela, né? Desde o primeiro Game Day até aqui. Assistindo uma quantidade de zero episódios de Pokémon. Jogando uma quantidade de zero jogos de Pokémon. Muitas horas investidas. E vai no Swift. Lembrando, Swift, um golpe que nunca erra, tá? E, bom, um super efetivo, um Earthquake. Earthquake, né? Nessa geração de Pokémon, aquele famoso Choroparô, né? Tá apelando. Tá apelando. Mas o que importa é ganhar, né? E quando a gente tá falando do Lucas, né? Ganhar alguma coisa na vida, seria o sonho dele. Ele passa a vida inteira lutando por uma vitória. Porém, levando em consideração esse jogo, essa batalha, eu acredito que... Isso me lembra uma frase muito importante. Falava, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar e perder. Exatamente. Mas quem ganha, não perde. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso representa muito, né? Se fosse pra trazer uma batalha Pokémon pra falar disso, seria essa batalha Pokémon aqui. Bem, peraí, nós temos um convidado aqui. Dedé, você quer falar um pouco o que você acha da batalha Pokémon aqui pra gente? Não, tudo. Boa sorte. Tudo, boa sorte. É isso aí. Obrigado, Dedé. Estamos precisando de muita sorte no momento final dessa batalha. E acaba a batalha. Quem gasca no chão, beija a lona. O Lucas vence a primeira batalha. O seu Piloswine. Foi uma batalha muito, muito acirrada, né? O nível técnico dessa batalha foi baixíssimo. O que já é esperado. Mas tá ótimo, tá ótimo. E aí, vamos ver agora quais são os comentários que a gente tem aqui. Enquanto ele começa a próxima batalha agora, que é eu e Matheus. Então a gente vai fazer uma troca aqui de comentadores. E, enquanto isso, a gente volta aqui pra vocês, pra ver o que aconteceu nesse jogo aí. Quais são as impressões da Renata nesse jogo. E aí, galera? Voltei. Estou aqui. O Felipe vai se preparar pra próxima jogada. Enquanto isso, estamos vendo uma movimentação aqui nos bastidores. A Nayara teve o abraço, teve o consolo do competidor que entra nessa partida. Esperamos que ele tenha esse mesmo apoio quando ele perder pro Felipe. Estamos começando a segunda batalha. Felipe e Matheus. O Felipe está um pouco confiante. Sorrisinho sarcástico no rosto. O Matheus ainda está um pouco... Ainda se familiarizando com o controle, com o jogo. Vamos ver que vai ser uma boa batalha. Esperamos também por uma batalha um pouco rápida, né? O Felipe tem um histórico de tomar decisões rápidas e assertivas pro jogo. Matheus, por outro lado, ele também toma decisões rápidas, né? Mas vamos ver se dessa vez ele consegue entender um pouco mais o jogo, montar uma estratégia um pouco mais assertiva. Renata. Renata Casis, nossa... Copilota? Copilota? Desse jogo. Cop apresentadora. É... E aí, Renata, o que você acha? Você apostou no William, né? Apostei. O que você espera desse jogo? O Felipe é uma pessoa que pode bater o William mais pra frente. O que você está esperando? Estou esperando que o Felipe perca, né? Porque se ele pegar o William, ele vai ficar complicado. E eu fiquei entre o William e o Felipe. E como o Felipe foi... Apostou no William, né? Eu falei que eu acho que o William vai pegar essa. Por outro lado, o William também apostou no Felipe. É, eu me lasquei. Bom, vamos esperar. Começa... A primeira batalha já começou. Nós temos... Um Sider aqui, um Prime Ape. 281 de proibida de HP. Sider, 289 pro Prime. Porque é algo muito roubado. Não faz sentido nenhum isso. Ninguém chamou o participante do William a comentar, mas tudo bem. Estava comentando agora com a Renata. Ela apostou em você, né? Por outro lado, ela... Os olhos justificativos que você apostou no Felipe. O Felipe apostou em você. E ninguém me deu essa justificativa. Porém, o que você está esperando dessa batalha, o Felipe? O Felipe é um competidor que pode pegar o botão. O Felipe é um competidor que pode pegar o botão. O Felipe é um competidor que pode pegar o botão. O Felipe é um competidor que pode pegar o botão. É, eu acho que ele pode sim. O Felipe pode pegar o botão. O Felipe pode pegar o botão. Mas... Espero que não dessa maneira tão... Sexual como você está comentando. É... Fãs do jogo em si, né? Voltando para realmente o foco. Nós temos ali o Felipe contra o Matheus. O Matheus tem o botão. Sim, claro, o Felipe tem mais experiência de Pokémon. Obviamente. Mas o Matheus tem surpreendido nos Game Days. Tem realmente mostrado que sabe alguma coisa. Não é de todo um lixo, não. É, quando ele não fica doente, né? E sai no meio do Game Day. É... Só uma correção. O último Game Day foi a Nayara, que teve doente. Mas o Matheus, como um bom competidor, ele achou melhor acompanhar ela, cuidar dela, para que ela estivesse bem disposta para participar desse novo Game Day. Isso mostra que ele é um ótimo namorado e um péssimo competidor, não é mesmo? É. Eu acho que isso tem muito a dizer sobre o perfil de competição que o Matheus joga, né? Com certeza. Creio que ele coloca amizade em primeiro lugar, relacionamento em primeiro lugar. Muitas vezes a gente não vê isso, né? Eu creio que os nossos competidores, eles tendem a ser bem competitivos, deixam os ânimos se exaltarem, já tivemos cenário de briga aqui, mas eu creio que esse... Esse será um Game Day de paz, amor. É, a gente organizou muito bem, discutiu bastante as regras, né? Eu acho que chegamos num acordo e temos como resultado essa batalha muito acirrada. Ou não. E agora o Matheus tá entrando com o novo Pokémon, o Hunter. Acirrado, hein? Tá acirrado. Temos ali um Hunter com o Crobat. Muito interessante. Vamos ver o que cada um... Um Bite. Será que isso vai funcionar? Pokémon Contrasma. Realmente. Interessante. Shadow Ball contra o Crobat. Pegou, hein? Pegou. Tá ali, tá. A vida tá quase desprecida ali. Já que o Hunter tá com um 5-3 de vida, né? A barrinha pode não enganada quando você olha o número em si. É, verdade. É, verdade. Aí, ó. Matheus claramente... Matheus tá com um problema sério ali. Super eficiente de novo, hein? Matheus, diga, a Drey vai encher a vida um pouco agora, Matheus. Tá vermelho, tá vermelho. E a Drey tem a sua... Mas é muito pouquinho porque é not very effective, galera. Felipe vai... Ah, jogada final. Será que ele derruba? E eu estou preocupada porque eu apostei no William e o Felipe tá mostrando que vai levar essa. Bateu, tem mais um Pokémon. Tem um Grimer esperando ele vai entrar. É, com certeza. Novamente superativo e o Hunter não aguenta. Vamos para o último Pokémon do Matheus. Felipe bem confiante. Ele tá com 2-0-2 do seu primeiro Pokémon ainda. Será que ele vai bater com o Crobat? O Grimer entra na batalha. 3-4-1 de HP. Tá bom, hein? Dá pra aguentar. E aí, realmente, aí o Felipe abusa da... Ele é pelão, né? Ele já sabe que vai ganhar e dá um fly. E como ele é mais rápido, realmente é um problema sério para o Grimer. Como que o Matheus vai sair dessa? Ou não vai? O Matheus já tá com uma expressão de pesar. Creio que ele já tá entendendo como que essa batalha... Tá tomando. Tá tomando. Prevejo um final muito triste com o Matheus. Nós temos a Nayara aí pra consolar, né? Foi o que vimos na batalha avançada. O amor está acima de tudo. O amor sempre vence, pessoal. O amor sempre vence. Que dó. Que dó dá pra comemiguinho. Azar no jogo, sorte no amor, afinal, né? É. Pois é. Não tenho nada a comentar. Eu também não. Vê que os players ficam em silêncio, ando concentrados na partida. Uma tensão enorme. Com três pokémons, o Matheus conseguiu tirar um terço só de HP do Hobart. Vamos ver como rumo a essa batalha. Um sete quatro, um dois oito de HP. Já está ficando amarelo. Estamos caminhando para os segundos finais da batalha. Ih, vai dar ruim. Será que acaba, hein? Próximo golpe. Estamos finalizando. Uma vomitada na cara do receptivo. Não foi muito efetivo. Creio que... 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 Que entrega... Do jogo. O Matheus... Insistiu, né? É, Matt. Não foi dessa vez. Parabéns ao participante. Uma jogada...